Meu querido Mauro, Mauro Rosas, pois é, estamos aqui diante desse grande desafio, né, que é de fazer o Rui, não é brincadeira não, não é brincadeira não, mas eu acho que vamos conseguir, acho que vamos conseguir, aqui a tela, aqui, já fiz uma divisão e entre os, entre as fotos que você me enviou e que são realmente muito representativas do Rui, aqui, tem essa que é extraordinariamente bela e essa aqui também, de lado, e a esta solução, que curiosamente me pareceu uma belíssima solução, acho que eu estou pensando em fazer esta aqui, os dois Rui num só Rui, viu, vamos ver o que será, vou tentar fazer, né, meu bem, com a minha palheta, com a minha palheta, que aqui está, aqui a minha palhetinha com os pincéis, vamos ver o que vai sair daqui, né, tá bom, querido, vamos lá, vamos lá, muita força, muita força, muita força, muita, sei lá, nem sei o que nessa hora, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para você, Mauro 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 Para você, Mauro